Rapidinho antes de começar o vídeo, pra você que quer aparecer aqui na tracing, é só você abrir a pessoa aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Esse aqui é Observações Diárias. Eu espero o seu vídeo aqui. Um abraço! Será que bateu? Aviso! Vamos ver se o palhacinho é bom. Fiscal de palhaço aí, né? Sejam apresentados aí ao fiscal de palhaço, né? Você vê como o chat gosta? Porra, velho. Vamos ver se o palhaço é bom. Tá aí, ó. Filho da mãe, velho. Sobe o papel. Aí. Filho da perna. Filho da perna. Aí. 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 Isso é louco. Ué. Do furico. Gostou, né? Gostou do furico do palhaço fiscal, né, velho? Tá aí. Está aprovado. Aí como vem. Aí como vem. Aí como vem, ó. Olha aí como vem. Olha aí como vem. Tampa do baú. Perdeu a tampa do baú, hein, motoca? Tá aí, hein? Quem já perdeu a tampa aí, hein? Olha aí. Olha, nós já começa o vídeo assim, rapaziada. Olha a treta dos caras aí. Ué. Aê. Ué. Larga a mão, mano. Ué. Larga a mão, filho. Ué. Vem. 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 Larga a mão, pai. Aqui no mercado, larga a mão, tio. Quer brigar, briga em outro lugar, pai. Então, mas deixa pra brigar em outro lugar, filho. Cara, qual que é o rolê do, porra, no mercado não? Qual que é o rolê? Porra, quer brigar, briga em outro lugar. Mas por que no mercado não? Volta? O que que rolou? Por que que no mercado não pode? Respeita o mercado, porra. Porra, sem educação. No mercado não pode, velho. Mercado é lugar de família. Tem criança aí, ó. Presente, velho. Presente. Porra. Aqui, ó. Vídeo gravado em frente ao supermercado Itapira. Não incentivamos as ações a seguir. Lutadores profissionais. Olha lá. Cara, mas que briga, né? Larga a mão, mano. Larga a mão, filho. Que tipo de golpe é esse, né? No posto pode? No posto pode, ali, ó. No posto pode? Que tipo de... Pô, olha lá. E a voadora? Olha, tio. Larga a mão, pai. Aqui no mercado, larga a mão, tio. Quer brigar, briga em outro lugar, pai. Então, mas deixa pra brigar em outro lugar, filho. Ué. Larga a mão, tio. Vai brigar, mano. É briga de nóia, né? Resolva conversando, pai. Aí. Olha, meu óculos, pai. Ó. É briga de nóia, ó. Então, mas vai lá, irmão. Tá, mas então, parça. Deixa pra conversar, né? Melhor do que brigar, irmão. Entendeu? Larga a mão, mano. O bagulho resolve conversando, entendeu? Não brigando, mano. Vê esse óculos que você não tá no meio do mato ali, ó. Você tava deitado ali no meio do mato. Olha ele aí, irmão, ó. Tá cortando o... Ah, agora já era, né, mano? Olha lá a lente lá, ó. Olha lá, ó. Então, vai lá. Vai lá, irmão. O bagulho você resolveu conversando, entendeu? Vai ser uma opinião, irmão. Não, mas então... Então, mas depois conversa lá com ele, entendeu? Às vezes tem criança, os bagulho vendo aí fica chato, entendeu? Aí, ó. Aí, ó. Então, vai lá, então, mano. Por fim, o motó que consegue acalmar. Tá aí, né? Presente, velho. Isso aí, rapaziada. Já começa o vídeo como? Os caras na treta. Nunca briguem no mercado. É, então, a moral aqui do He-Man brasileiro, tá vendo? Tá aí, ó. O bagulho não é brigando que se resolve, mano. O bagulho é conversando, tá ligado? Tá aí, né? As maias seguintes foram capturadas por um veículo que estava estacionado, desocupado. Nossa! Isso aí é roubo. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Ué. O dono do veículo explicou ao X-Racing que o veículo branco estava sendo conduzido por um garoto de 14 anos que trabalhava no lava-rápido, onde o carro conduzido estava sendo lavado. O dono do lava-rápido arcou com os custos de reparo de todos os carros envolvidos, inclusive o que estava estacionado do outro lado da rua. Ei, todinho, né, bom? Olha aí. Ah, roubo. Olha, é todinho, né, bom? Olha lá, olha lá, tomou o chatinho. Tomou o chatinho. Você não jogou nada em mim? Tomou o chatinho, né, olha lá. Tomou o chatinho. Quando você passa pro celular, ela vai por take, tá ligado? Ah! Ah, tá ligado aí, irmão. Tipo. Tá aí, né, velho? Porra, tá aí, velho, né? Pô, não vai não, velho. Porque tem isso, né? Vai entrando, vai entrando aí, ó. Olha lá. Opa! Rejected, né? Rejected. Rejected. Calma lá, cara. Oi. Vou ver pro visor. Oxi. O doguinho. Tá acostumado já? Oi? Tá acostumado já? Essa vai pro X-Race. Cara, uma pergunta, né? Sem separar, tipo assim, ó, o doguinho, o doguinho, tá acostumado já, né? Aí o motoque, ele falou, lógico que tá, senão não estava, né? Aí eu te pergunto, se ele está, se ele só está, porque está acostumado, como é que ele acostumou sem estar acostumado, entendeu? É um paradoxo, é um paradoxo, não é isso aqui? Porque, não é? Porque em algum momento, o cara teve que acostumar, não é? Como ele acostumou, se ele nunca entendeu? Tá aí, tá aí, vai, tá lá, né? Alô, Luiz Amel. Aí. Uma mula com um cachorro em cima de uma motoca. Tá aí, ó. O motoca se depara com um caminhão que estava transportando óleo vegetal de cozinha. Por não terem fechado bem a porta do veículo, ele se abriu fazendo com que vários tampores ca... Nossa! Pois é, mano, aí... Nossa! Aí vocês avisam os boys, né, mano? Porque isso aí, velho, vai pra cair... É. Não, f*** que ela tá escorrendo aqui, ó, o boy vai sair de lá, ele vai passar aqui, ó. É, não, mas é, olha, pô. Aí tu era bom tu ficar ali, né? Aí tu era bom tu ficar ali, né? Show, Inácio. Serragem ou até terra pra jogar aqui no ônibus. Quem acha que quando ele for sair agora, ele vai conseguir passar em cima desse óleo? Digitar um. Velho! Eu acho que, velho, existe um mundo que, tipo, a merda se dá com esse próprio camarada, velho. Isso aqui é Brasília? Vamos ver, a gente tem a opção dele e tem a opção do outro motoca que tá vindo, né, ó. Pode ser agora, ó. Ai, ele escorregou, né, velho? Mano, tem que fechar isso aqui, cara. Olha isso, o cara acabou de bater. Pega esse tambor, já bota aqui, pô. É. Pra ter que fechar essa pista aqui já. Caramba. Mano. Acho que nem eu vou passar, mas... Ele bota aqui já, mano, ó, pra bloquear. Vou passar ali nada. É, aí, ó. Pra escorregar. Vários minutos depois, o fogo diminui. E eles tentam apagá-lo para evitar um incêndio. Ei, tem que, ó, tem que... Nossa, é, então, porque isso aqui pode virar um incêndio na mata, né, velho? Eles estavam, pô, o bicho tava chutando folha seca em cima do incêndio, velho. Agora aí, ó. Abafar o fogo. Tem que abafar. Abafa de folha verde. E aí, fazendo uma grande fogueira, velho. Uma grande fogueira, ó lá. Uma grande fogueira, ó lá. Bate. Bate. Pô, vamos. Tá apagando, tá apagando. Tá apagando, né? Tá apagando mesmo, ó. Tá apagando. Aí, mais, 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 mais folha verde. Aí, ó. Aí, ó. Aprende aí, ó. Aprende como é que se faz, pô. Ó lá. Ó lá. Toma. Mas o que tem que abafar? Toma, toma. A hora que esse fogo pegar, bicho... Vai olhando. A hora que esse fogo pegar, velho. Tá ligado? Vai... É a hora que esse fogo pegar. Porra, velho. Olha lá, ó lá, calma, tá lá. Tá apagando, tá apagando. O dono da moto consegue... Vai, vai, é o último fogo aí, ó. Aí. Aí. Aí, pô. Aê, pô. Aê, pô. Aê, pô. Aê, pô. Aê, pô. Tem pegando de novo, tem pegando de novo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai cair de novo, vai cair de novo. Não, não. Vai cair, vai, vai. Vai cair, 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 vai. Aí, galera, vamos jogar moto no rio aqui agora, pra... Opa! Pra dar uma esfriada nela. Joga água nela. Pera aí, que tá escorregando aqui, velho. Calma aí. Que aventura, né? Que aventura, velho. Que aventura, velho. Caralho, velho. O cara voltou com a porra da moto. Pilotando ela. Caramba, respect, né? Ó, respect, velho. Tá aí um negócio, velho. Ó, plot twist, velho. Né? Ó, o cara voltou com a moto, cara. Ai. Ai, a Mejera vai ficar maluca agora. Nossa. É, cara. Nossa. Tá pronto. O motóxi tava indo pra casa. Pera aí. Quando avista um carro capotado. Próximo a BR-101. Tá lá. Já tiraram o carro dentro, já? Esse é o motorista, o único ocupante do veículo. Por forte, ninguém se feriu. Palmeirense, né? Ó lá, palmeirense. Próximo a BR-101. Próximo a BR-101. Próximo a BR-101. Cara, eu vou falar, velho. Mano, tá ocupando uma faixa? Me parece que não, tá ligado, velho? Se tiver ocupando, é só um pouquinho. É melhor esperar o pessoal que sabe o que tá fazendo, né, velho? Porque, assim, é PT esse carro? Eu não sei. Já foi? Já não? Mas, pô, velho. O carro capotou. Você vai pedir pro cara do trator girar esse carro, cara? É, lá... Conseguiu tirar o rapaz dentro? Dá pra levar, pô. Dá pra virar ele, pô. Meu Deus do céu. Ó o chat falando. Dá pra virar, dá pra virar. Não, dá pra virar ele. Pô, se for na mão, mano. Ei, se for na mão, a gente tenta, homem. De vira. Não bora na mão. Bora, bora. Sai. Força. Boa, boa, boa. Bora, bora, bora. Boa. Aí, tá novo. Tá novo. Pronto. Será que ele vai tentar, homem? É, porra. Juro mesmo. Se aquele cara da moto voltou com a porra da moto pra casa dele, se esse cara não voltar com esse carro agora, ele é um frouxo, não é? Pô, a gente acabou de ver um cara que voltou pra moto dele, pô, que pegou fogo, bicho. O cara voltou, não é? Com o veículo dele, porra, carbonizado, velho. Se esse cara não voltar pra casa dele com esse carro aqui, porra. Aí, acabou, né? Eita, olha o motor. Olha o motor. Se tem que ser que ela tá bem. Tá tranquilo, cara. Aí, ó. Porra. Peraí, meu amigo, faz isso não. Não, faz sim, aí, ó. Ó, ó. Misericórdia. Aí, ó. Esse cara tá bem não, pô. Aí, porra. Freio de mão, freio de mão. Eita, fundiu o motor. Nossa, cara. Cara, quando, quando, quando alguém... Que ele vai vender esse carro, né? Esse é aquele carro, velho. Porra, velho. Que você vai... Ah, pô. Filho, nunca compre um carro semi-novo, né? Ah, por quê? Por quê? Cara, esse aí é o... Com certeza ele vai vender esse carro e falar que nunca bateu, né, velho? Único dono, nunca bateu, só teve uns arranhão sem sinistro nenhum, né, velho? Para aí. Se ele for desviar de um buraco ou algo do tipo, só vir na hora que o carro tombou e a poeira começou a cobrir ali. Olha aí. Mas graças a Deus, o motorista tá bem, ficou sem arranhão nenhum. Só tá um pouco desnoteado ali, né? Como qualquer um, quando sofre um acidente, fica assim, desse jeito. Aí. Desnoteado apenas. Que velho. Nossa! É a linha. Motoca é da linha de seu pescoço com as mãos. Caramba, velho. Uma pergunta leiga, não é nem da linha. Esse vidrinho moral que tem na frente da moto, ele serve para quê, tá ligado, velho? É para o motoca, se ele quiser, tipo, achar que ele é o... Pô, sei lá, o motoqueiro, tá? É um corta-vento, mas é um corta-vento para onde? Para o peito? Porque o cara não anda com a cabeça ali nesse corta-vento, né? É para o peito mesmo? É a aerodinâmica da moto? É para proteger da chuva? Tá aí. Cara, é um perigo, né, velho? É isso aí, é um perigo, velho. Você viu? Olha aí, se fosse o ciclista aí, ô... Pô, se tivesse serol aí, ó... Nossa, olha aí, ó... Ele já morreu com isso aí, ó... O corte, né? O corte, olha o tamanho. Olha lá. Olha lá, já vem um bilhete, ó. Já vem um bilhete, ó. Olha lá. O que é isso? Por isso que falam para você não ficar moscando com o seu celular, né, velho? Ficar moscando. Tá aí, ó lá. É, o que faltou mesmo para mim, é o que eu achei... É uma cobra? No carro. Nossa, é louco, velho. Tá aí, né? Tá aí. Então, acabamos...